E aí galera, beleza? Sextou Coz Estamos aqui na garajosa Tio Coz aqui, nosso amigo Rodolfo Ele lá de Atlanta, veio rodando Num priozinho aí Esse priozinho você vai fazer o que com ele Rodolfo? Bem-vindinho mesmo, ó Dá um alô pro canal Tio Coz aí, pra galera aí Fala comigo, gente Cadê o Lee? Manda o Lee ligar aí Aqui é a moto do Gabiro Zeixo A moto do Gabiro Zeixo Tava tudo breado de óleo Não sei se esses mercantes dele aprontam Que é suja a moto inteira de óleo Tudo suja, meu Eu tava aqui um produto aqui Pra ver se um degrees aqui Pra tirar sujeira de óleo Né, eu vou adesivar ela Com adesivo branco fosco Um branco pérola fosco Vai ficar branco com amarelo Vai ter, ela vai manter muita coisa amarela dela ainda Vamos mudar um pouquinho o visual dela Dá um alô aí pro canal Tio Oi Oi Tô da tímida E aí nós vamos mexer na moto do Gabiro Zeixo aí Hoje é dia de chuva Arrepsosa ali, no fundo ali Tirei ela pra fora agora pra poder mexer aqui Mavericoso E nós vamos arrumar, né Raíssa? É, nós vamos pintar o Maverick tudo, Raíssa Nós dois? Sim Você vai me ajudar a lixar? Sim A Raíssa vai me ajudar a reformar o Maverick e a Dakota também, né Raíssa? Sim Assim? É, que nós vamos ter que treinar na Dakota Para fazer o Maverick bem feitinho Né? E aí nós vamos fazer o before e o after O before e o after Exatamente, tá vendo aí galera? Eu e a Raíssa vai me... Vamos... Vamos brincar Tchau, amor Fecha Fecha Tchau, tchau Com Deus E aí... Vamos mexendo nessa moto aí Rodolfo, fala aí pra galera que tu mexe lá em Atlanta Tu trabalha lá Eu mexo com construção Construção? E meus passatempo é mexer com moto, carro Jet ski Dizendo o Lee que esse caba aqui é o caba que sabe mexer com jet ski O bicho é foda Com moto, jet ski Ele entende da parada Se o Lee falou, quem que é eu pra duvidar, né? Pô, então vamos meter uma água aqui Filma aí, filma aí Puxa aí Filma aí, filma aí Não, não é esse bibi, não é o outro É o outro, é o outro Não tem mais de Vai moção nela aí Não pode, né? Deixa eu passar aqui Vem esse dia pra sair Encoste a porta aí, Raíssa Espera aí, trava o jeitinho pra não sair pra ele trazer Às vezes eu não travei direito, só pôr eu vou longe Adagar Pronto Pronto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu já botei para trabalhar. Tirando a borracha do pneu. E ela estava grudada ali na moto. A balança dela estava toda preada de óleo. Está ficando zero. A balança dela estava toda preada de óleo. Está zero, zero, zero. Vamos lá. 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 Bater muito perto do adesivo é rasgar ele Bater muito perto do adesivo 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 Bater muito perto do adesivo